Segura só essa variação incrível do tríceps pulley, podendo ser feito com a barra ou com a corda. Então já curta o vídeo e segue o perfil que eu vou te mostrar. Regule a polia lá no ponto mais alto para que a gente consiga fazer o movimento sem estar pegando, encostando no rosto. Essa é uma variação que você consegue até pegar um pouco mais de carga por conta disso aqui. Esse apoio, essa estabilidade aqui que você tem apoiando as costas. Ah, Rafa, eu vou sujar se eu encostar a camiseta aqui na barra. Coloca o colchonete, problema resolvido. Vamos lá para a execução. Vá com os pés um pouco mais para frente, se você ficar muito reto aqui, corre o risco do cabo pegar no seu rosto. Então aqui os pés um pouco mais para frente, deixando só as costas, as escapas basicamente apoiadas aqui. Ó, movimento para frente. Controle aquela fase negativa sempre. Ó, voltou mais devagar. Aperte a concentra, dois segundos. Volte controlando, alongando bem aqui o tríceps, aproveitando o máximo exercito. Ah! Ah!